Bom dia, bom dia galera do canal Gente, hoje tá lotada a feira Vou dar uma girada aqui pra vocês darem uma olhada hoje Olha como tá hoje Muita gente hoje Hoje a feira tá lotada de gente Muitos passados, muitas gaiolas Tá sensacional hoje Tá vendo? Hoje é domingo, gente A feira aqui é num domingo Aqui no Cordeiro No centro do Recife Entendeu? No mercado do Cordeiro Perto do Daquela feira do Cordeiro que tinha Tá vendo? Muita gente mesmo Pronto, gente Hoje tem muita gente aqui Tá lotado de gente Eu acho que essa feira hoje Eu acho que é porque eu cheguei mais cedo Aí tá lotado mesmo Muita gente mesmo Se você olhar direitinho Pronto, gente Aí eu vou mostrar aí Vamos ver o que tem de bom hoje Vou dar uma olhada aqui pra vocês aí Vou lá Dá o like de vocês aí Inscreve no canal aí Ajuda o canal aí, gente Entendeu? Compartilha aí com os amigos aí Valeu mesmo Quanto é essa daqui? 130 130 130 aqui, ó Bonita, viu? Essa é a casadeira que chama, né? Só daqui a três semanas Sei Tá bonita mesmo Parabéns A baianinha tá quanto? 150 150 reais, gente A baianinha aqui, ó Bonita mesmo Tá vendo? Tem cinco poleiros Tá vendo? Muito boa mesmo Muito boa mesmo a gaiola Essa tá quanto? É o mesmo valor, hein? É o mesmo valor? 120 120, né? 120 reais essa daqui, ó Tá vendo? Só muda só a cor Só, mas é o mesmo modelo Mas bonita ela tá 120 reais, gente Tá vendo? Quanto tá da água, irmão? 120, né? Muito bonita mesmo Bonita a gaiola E essa daqui? 180 180 reais E essa daqui, ó 180 reais Bonita mesmo Muito linda, né? Muito bonita Tá vendo? As gaiolas muito bonitas, gente Tá vendo? Tão bonitinha aqui, ó Tá mesmo Cadê ele? Tá vendo? Quanto é que tá essa daqui? 40 reais 40 reais, ó Parece uma baianinha, ó Igual assim, ó Não muda nada Bem bonitinha, ó Tá vendo? Muito linda mesmo Isso aqui também 40 reais, ó Muito bonita mesmo Linda, linda Essa tá com isso Pra azul Pra 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 Sabiá, né? Tá quanto? 55 reais, ó Eu acho barato A pessoa fazer uma gaiola desse tamanho, assim 55 reais O trabalho que tem, gente Sabiá, ó Tá vendo? Essa casadeira tá quanto? Qual? Casadeira É 55 reais 55 reais a casadeira, ó Tá vendo? 55 reais a casadeira Tá vendo? Aqui, ó Canário da terra, né? Canário da terra Tá muito linda mesmo essa daqui, viu? Gostei Tá vendo? Muita gaiola mesmo Olha essa gaiola Ó, gente, tem uma gaiola diferenciada aqui, ó Coisa linda Eu nunca vi não A gaiola redonda é muito linda Isso é pra que, pra É, pra, assim Diamante gordo Diamante gordo Ou qualquer passarinho que você quiser colocar, né? É, qualquer passarinho É, um passarinho Chama atenção, né? Mas tu mano, não bota a gaiola na gaiola? Mas muito linda Quanto é que tá o valor dela? 70 70 reais, ó Coisa linda, ó Tá vendo? E a de baixo tá quanto? 80 80 reais a de baixo Tá vendo? Grande, ó Pra você criar um coelho Criar um passarinho O que que é? Tá vendo? Muito bonita mesmo Gaiola Pode chegar, viu? Calopsita aqui, ó Muito lindo mesmo Tá vendo? Olha Muito bonita Quanto é que dá o calopsita? 75 65 reais a unidade Muito barato mesmo, achei Muito lindo mesmo Tá vendo? 65 reais pra você escolher Tem gente aí que tá vendendo por 80, 90, 120 Depende da escolha Mas tá baratinho Vamos chegando Gente, é só dar o like aí, gente Eu agradeço muito aí Escreve no canal que não for inscrito Hoje a fila tá lotada De gente, tá vendo? Tá muito bom mesmo Hoje a feira Vamos bater no outro Olha, coisa linda Os agapones Passei de 80 reais E os periquito panda Os periquito panda Muito lindo mesmo 50 reais a unidade Tá vendo? Tá vendo? Muito lindo Muito bonito Muito lindo mesmo Tá vendo? Esse aqui é o... Esqueci até o nome Esse aqui é o periquito normal Que a turma tinha o pé seco Dez reais Olha, gente Comi um criador aqui Meu amigo aqui Tá vendendo os agapos Calopsita dele Tá vendo? Muito bom mesmo 100 reais, né? 100 reais Tá vendo? Muito lindo mesmo Muito bom mesmo Olha, gente Tá vendo? 80 reais Muito lindo mesmo Parabéns Esse aqui é o criador Como é o seu nome? É o Júlio Júlio Valeu mesmo, querido Valeu, obrigado Tá vendo? Eu achei muito bonito O amarelinho é lindo Lindo mesmo Olha, gente Isso aqui eu tô certeza Que é dez reais a unidade Esse aqui, ó Quanto é que tá esse periquito? Da quarenta Como é a marca dele é o Esse é o periquito inglês Periquito inglês, ó Muito lindo mesmo Tá vendo? Tem várias cores Esse é o periquito inglês Tá vendo? Tá vendo? Quanto é que tá? Aqui é agapone Tá de 60 reais 60 reais do galapone? Tá vendo? Comprei um desse Periquito também Periquito também Muito bonito mesmo Gostei Muito lindo Semana passada que passou Eu comprei dois Dois violetas Tá lá no meu sítio Vou até morar lá, gente Tá agora no meu sítio Vou fazer os vídeos lá Espero que vocês gostem Vocês estão aqui lá Estão com esses viveiros aqui Muito grande mesmo Tá vendo? Tá quanto é esse viveiro aqui? 180 reais 180 reais É grande, né? Enorme, né? É gigante Gigante, ó Pra você colocar seus Agapone, calopsita Qualquer passarinho Do porte grande, né? Louro Jandaia O que vocês quiserem Essas menorzinhas aqui Tá quanto? 75 90 reais essa Essa menorzinha aqui? Tá vendo? 140 E 120, hein? 140 essa Tá vendo? Muito bonita E essa redondinha aqui 120, ó Tá vendo? Muito bonita aqui, ó Tem várias cores aqui, ó Tá vendo? E os modelos Tá vendo, gente? Muito boa mesmo, gente As gaiolas Os viveiros Tá de parabéns Tá boa mesmo Gente, hoje tá lotado De gente Tem muita gaiola hoje Ó, gente Os canários disparados aqui, ó Quanto é que tá, amiguinho? Bom dia, meu querido Tudo bom? O canário é 100 reais 100 reais aqui, ó Desparado O Pitagor aqui, ó O Pitagor 250 reais, ó Tá vendo? Pitagor Isso é Tudo cantando aqui, ó Canário Muito bonito Muito bonito, meu amigo 100 reais Anilhado Quanto é que tá essa garolinha aqui? 150 Olha, que bonito aqui, ó 150 reais Linda, linda 150 reais Bonita mesmo E essa baianinha tá quanto? Essa é 500 500 reais? 500 reais Essa baianinha, ó Tá vendo? Muito bonita mesmo E essa? 370 370 reais, ó Que bonita Olha, o seu papacapim, ó Furioa Esse é o periquito inglês, né? Tem não, né? Tem não Quanto é que tá? A partir de quanto? 10 reais 10 reais, né? 10 reais Esse é o normal Tá vendo? Muito bonito mesmo Olha, gente Estamos na banca de Vinícius aqui, ó Quanto é que tá, Vinícius? 4 reais 4 reais Isso aqui é o que mesmo? Estrelinha Estrelinha? Vixe, maria Você pra que tipo de passarinho? Papacapim Papacapim, né? Olha, gente 4 reais Estrelinha aqui, ó Muito bom mesmo Tá vendo? Isso aqui é? Pinha vermelha Pinha vermelha Caramba, é uma pinha desse tamanho Olha, pinha vermelha Quanto é que tá? 10 móis 3 reais 10 móis 3 reais, gente Tá vendo? Isso aqui é um móis, viu? Só que vem com 3 móis 10 reais Fiquei junto 4 reais Tá quanto esse? 1 é 2, 3 é 5 1 é 2, 3 é 5, ó Muito bom mesmo Tá vendo? Tá vendo? Chega aqui na boca do menino Aqui, ó Muito bom mesmo Quanto é que tá o calafate? 30 reais a unidade Bonitinho 50 é o casal E 30 a unidade Mas é muito bonito Esse passarinho E tão baratinho, né? Não é Muito lindo E o agapone 35 35, ó Unidade A unidade Pra você escolher Aqui é 50 reais a unidade Esse aqui é o Red Ramp Red Ramp Tá quanto? 250 reais o casal Do Red Ramp Muito lindo E aquele Red Ramp É azul? O azul é 350 350 reais o azul? É, né? 30 faz 5 mil Tá vendo? É Muito lindo O calopsita o mesmo Calopsita tá quanto? Calopsita Esse aí é 200 reais o casal 200 reais o casal É, é produtor Reprodutor, ó Tá vendo? Muito lindo mesmo Qual é o nome do senhor? O nome do senhor? Pedro Henrique O senhor tem um cartãozinho? Tem 305 É, é isso aí Eu lembro, patrôs Pronto, gente Esse aqui é o número dele aqui, ó Se quiser Morar uma área perto aqui, ó Tá vendo? Acesse aí Que eu acho que ele deve ter Muito bonito mesmo Uma coisinha ali, né? Quanto é que dá o calopsita, moça? Calopsita e o Gapone? Gapone tá de... 70 reais, gente Bonitinho mesmo Linda 30 reais o... O Gapone Tá vendo? Muito bonito mesmo O canário tá quanto, canário? Esse barato é 70 quanto? 70 reais, ó É novinho, hein? São novos, né? Já tá cantando já, viu, gente? Muito lindo mesmo Gostei Isso aí também é o mesmo preço, hein? É, canário É fêmea, hein? Fêmea 20 reais 20 reais, ó Fêmea, 20 reais Tá vendo? Baratinho, ó Tá vendo? Muito legal mesmo 15 reais E esse aqui é os filhotes deles, ó 15 reais Os filhotes Tá vendo? Muito bom Aí comprei essas duas burgueses aqui, ó Pra mim, ó Que eu acho muito louco Vocês vão ver lá, gente Eu vou fazer meu vídeo lá no meu sítio lá Que eu vou morar lá agora Aí minhas burgueses é tudo solta, né? Tudo acostumado lá já Aí eu vou comprar esses dois casal... Esse casalzinho aqui Já pra eu colocar lá já Tá vendo? Muito bom mesmo Gente, estamos no comércio de Dario aqui, ó Cada gaiola bonita hoje, gente Muito bonita mesmo Bonita Dario, quanto é que tá aí? A ferramenta aqui, ó Eita Só Dario mesmo, gente Tá? Conta aí, Dario Olha pra aí Tá vendo, gente? Quanto é que tá essa, Dario, aqui? 150 reais Olha pra aí, gente Pra azulão, ó Tá vendo? Tá vendo? Muita gaiola aqui mesmo Tá? Quanto, Dario, essa? Essa aí tá por 130 130 reais essa daqui, ó Tá vendo? Tem acessórios pra gaiola E essa daqui, Dario? Essa aí tá por 60 reais 60 reais essa daqui, ó E essa daqui? 35 reais 35 reais, ó Tá vendo, gente? Bonito mesmo 35 reais uma gaiolinha dessa Baratinho, ó Tá vendo? Muito boa mesmo, Dario Muita gaiola mesmo Na parte dele aqui, ó Muito boa mesmo as gaiolas dele, hein? Tá perfeita aqui as gaiolas dele Tá vendo? Olha, gente Coisa linda aqui, ó Quanto é que tá o Agapone, moço? Marita rea joa Agapone Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda aqui é linda